Asatoma Satgamaya, Tamasoma Jyotir Gamaya, Mrityorma Mritan Gamaya Bem-vindos e bem-vindas a nosso querido Jyotya Namastê número 38 da nossa playlist Jyotya Namastê na sessão de revisão de Tularashi Libra e a relação com os gravos Um minuto para vocês olharem um pouco essa quantidade de informação no quadro Muito bem, passado um minuto de outubro, vamos adiante Primeira coisa em relação à perspectiva da contagem dos signos que são olhando a partir de Libra, quais são os signos que são amigos, quais são os signos que são inimigos E aí uma maneira mais fácil de gravar que apareceu esses dias é o seguinte Os signos que são do mesmo elemento, no caso aqui seria o Dharma, 1, 5 e 9, são amigos Os signos que são do elemento 4 distante, que seria, digamos assim, o de Moksha 4, 8 e 12 são amigos, então eu botei aqui 1, 5 e 9, 4, 8 e 12 E por uma questão de proteção do ascendente, a gente pode considerar que a casa 2 também é amigável Que a gente depois vai entrar nesse conceito Aí quais são os inimigos? A princípio, os do elemento, digamos assim, oposto Está aqui no quadrado central, que vão ser 7, no caso 3, 7 e 11 3, 7 e 11 E o outro elemento que sobra, que seria, digamos aqui, o de Artha Na caracterização original, sendo Dhar, Marta, Kama e Moksha Fica a casa 10 e a casa 6, só sobra 2, que a 2 pula de lado Então, nesse sentido, a gente consegue ver que Saturno e Mercúrio são muito afinados com o signo de Libra Vênus também, mas Vênus já governa isso, porque Vênus vai parar aqui também na 8 E o Marte, ele tem uma relação dúbia com o signo de Vênus Porque uma dele está na número 2, outra dele está no número 7 Coisas importantes Leão e Câncer, que é só a Lua, tem uma relação de desconforto com o signo Aqui a gente está olhando mais o signo, aqui a gente vai olhar os astros Mas a gente vê que, tanto a Lua, quanto o Sol, quanto o Júpiter Eles batem certinho desse lado E o Marte é o único que fica, digamos assim, meio que perdido em relação a amizade e inimizade Então vamos com calma Bom, aqui nesse mapa daqui, a gente tem a partir do Mula Tricona de cada um deles Por exemplo, o Sol é Leão E o signo de Libra está a 3 1, 2, 3 dos Leão Isso faz com que o Sol tenha uma relação negativa com Libra A Lua tem uma relação negativa com Libra Júpiter tem uma relação negativa com Libra E Marte também O que significa isso? Esses são astros mais, digamos assim, voltados a propósitos espirituais Aí você fala assim, pô, mas o Marte também é um Marte também Em algum grau, mas em outro grau não E aqui é o que mostra essa relação amígua que o Marte tem Mas ele tende a, digamos assim, ser Se bem posicionado no mapa, é um astro mais espiritualista do que materialista Ainda que ele possa funcionar de uma forma bastante materialista também E a partir do Mula Tricona, do Mercúrio e do Saturno Há uma relação de amizade com o signo de Libra E aí a gente começa a ver por que existe essa polarização Entre um lado sendo Mercúrio, Saturno e Vênus num campo E Sol, Lua e Júpiter em outro campo E aí dizem que o Marte também é do campo do Sol e da Lua Mas ele passeia Assim como o Mercúrio também passeia De fato, de fato, o que a gente tem de um lado é Júpiter, Sol e Lua E do outro lado o que a gente tem é Vênus e Saturno Os campos mais espiritualistas e materialistas E o Marte e o Mercúrio, eles são ambivalentes Eles não são muito fechados no campo Eles jogam os dois, em um certo sentido Bom, então, esse mapa daqui Ele mostra um aspecto importante do signo de Libra Como é que ele se relaciona com os outros signos E isso dá uma clareza importante para a gente Sobre como, eventualmente, o Vênus Parando em outros signos Ele vai se sentir também Porque os primeiros 15 graus do signo de Libra É o Molo Tricono, que é um conceito que a gente já explicou antes Do Vênus É o lugar, a raiz fundamental, o escritório Onde ele avalia o mundo Então, essa região é uma região muito importante Para o signo de Vênus Então, o 0 ou o 15 fica assim Porque está no sentido anti-horário Aqui está no sentido Porque é o que a gente está mais acostumado a ver E isso é importante notar também Que o Sol está debilitado a 10 graus Ou seja, está meio que sem saco Sem ânimo É uma palavra boa para o debilitado a 10 graus Principalmente a 10 graus Mas subindo até 10 graus Ele vai aumentando A debilitação, o máximo, é a 10 graus E Saturno está exaltado a 20 graus do signo de Libra A gente olhando as nakshatras também Isso ajuda a gente a entender um pouco como é que isso funciona Aqui no signo da nakshatra de Chitra É uma nakshatra muito perfeccionista E o perfeccionista no sentido de fazer a coisa mais bela E o signo de Libra busca muito equilíbrio E o Sol está buscando muito a característica de se empurro pela sua própria natureza Coisa que é perdida no signo de Libra Porque aqui só é colocado aquilo que você, digamos Faz pelo seu próprio esforço E isso é o que faz com que o Saturno não fique tão forte nesse signo Porque o Saturno ele governa tudo o que você faz pelo seu próprio esforço O Sol governa tudo o que você recebe pelo seu merecimento inato Nasceu o rei E não teve que fazer nada por conta disso além de nascer Então, da mesma forma como em Ares O Sol vai estar exaltado a 10 graus E o Saturno vai estar debilitado a 20 graus Aqui se inverte porque a questão do animado Animado não é meio assim, a palavra assim É exultante, super excitado É um lugar onde as características do astro encontram Campo livre para atuar Por isso que é a ideia de exaltação e debilitação Em português moderno A debilitação poderia ser alguma coisa mais tipo depressivo É um lugar onde o Sol encontra dificuldades De manifestar as suas tarefas originais E o Saturno tem muita facilidade E aqui, assim, o Marte governando essa região da Titranakshatra Ela faz com que as coisas sejam pedidas de serem feitas Só que o Sol é um e-mail que não tem muita força interna para fazer Porque tudo ali tem que justificar Tudo aquilo dali tem que assinar um documento, etc Coisas que o Saturno adora Enquanto que na Nakshatra do Swati Que o Urahu governa O Urahu é um astro predominantemente materialista E nem sempre ele funciona bem com o Saturno Porque muitas vezes ele é muito agitado demais Mas, nesse caso aqui, a característica de Libra De ser uma coisa mais ponderada E mais lenta, em um certo sentido Mais cuidadosa São características que o Saturno se apropria bem E aqui dá força para ele, essa machada De ele ter determinação E muita vontade de buscar o justo na matéria Porque o Saturno, muitas vezes, é um astro meio pesado demais E meio com, digamos assim Pouco ânimo para fazer o que ele tem que fazer Se ele está em um estado depressivo também E aqui, em Libra, ele fica exaltado E ele fica com uma capacidade muito grande De buscar aquilo que ele precisa Porque ele está com esse ânimo do Urahu Estimulando ele, falando para ele Realmente acreditar naquilo que ele tem que fazer Naquele instante Bom, então De uma maneira mais específica No signo de Libra O ponto mais delicado que a gente tem Em termos de funcionar bem ou não funcionar bem É o Marte Porque o Marte, ele fica ambíguo Nessa caracterização Entre estar posicionado na 2 Aqui com 1 Escorpião E na 7 com Ares E aí a gente entende Que o Marte, no mapa da pessoa Se tiver num signo mais feminino Se tiver num signo mais introspectivo Ele vai conseguir conciliar Com a característica do Vênus Que é uma característica mais feminina Então o Marte é super masculino Ele é um pouco mais feminino em Escorpião E o Vênus é super feminino Ele é um pouco mais masculino em Libra Isso faz com que eles consigam conversar Um pouco melhor ali Quando o Marte, ele fica muito ariano Muito intempestivo demais Muito quente demais Aí ele não consegue ter paciência Para lidar com os trâmites diplomáticos E de costumes E essas coisas que o signo de Libra requer Mas Quando a gente tem Um Marte num signo Por exemplo Sagittário Que é um signo masculino também Que é um signo quente E ele está com um Júpiter bem apoiado Porque a gente vai ver ao longo do tempo Que não só A característica de onde O astro está Mas também a característica De onde O governante Daquela casa Onde o astro está Como é que ele está se sentindo É como se a gente falasse Na linguagem moderna Do locatário E do locator Do locador Se o locador está de bom humor Mesmo que o locatário Não ache a casa muito boa Ele consegue Digamos assim Ser beneficiado Por um locatário Amigável E vice-versa Então Para a gente decidir É assim Se o Saturno Ou Como é que se diz O Saturno Ou o Mercúrio Estiverem Em Libra Eles provavelmente Vão estar funcionando muito bem O Saturno no caso Excepcionalmente bem O Marte Vai depender De onde o Virgem Está no mapa Aqui no caso O Virgem Vai ser O locador Do Marte Que na terminologia Do Diote Normalmente em português Chamam de dispositor Em inglês Dispositor Que é uma palavra Que hoje em dia Já não faz muito sentido Melhor usar essa ideia Do locador Então se o Marte Estiver em Virgem Ou desculpa Em Libra E o Vênus Estiver um signo Governado por ele Por exemplo Escorpião Aí vai ser ótimo Se ele estiver Ou o Vênus Estiver em Ares Isso vai ser difícil Então depende muito Se o Vênus Vai estar Em algum desses lugares Desses signos Que estão aqui Com coisas em azul Libra Escorpião Capricórnio Aquário Touro Gêmeos E Virgem E aí a gente Está começando A complexificar Um pouco A nossa análise No nível Dos rachas No nível Dos signos Além disso Existe a leitura No nível Das nakshatras Por exemplo Um virgem Posicionado Numa nakshatra Governada Por Pelo Rahu Teoricamente Vai ser muito Mais fácil Do que uma Governada Pelo Marte Porque o Rahu E a Vênus Normalmente Tem uma aliança Muito forte Em Júpiter Talvez Mas Se você for ver O lugar Mais perfeito Para o Vênus Está Entre 13 graus E 20 E 15 graus Porque junta O aspecto Do Mula Tricona No aspecto Do Rache E junta O aspecto Da nakshatra Num nível Mais baixo E aí a questão Dos padais Eu ainda não Estou falando Porque cada um Desses Nakshatras É governado Cada quarto Deles Tem um Governante E isso Impacta também Mas isso Ajuda a gente A pensar Muito sobre Como Cada um Dos astros Se sente Exaltado Debilitado E também Ajuda a gente A ter uma leitura Em diferentes níveis Da pessoa No nível Mais Impessoal No nível Mais social No nível Mais pessoal Mas isso Acaba ficando Informação demais Para um vídeo Assim Abstrato É mais fácil Ver isso Durante Um processo De escuta Do mapa Da pessoa E também Tem formas De ver isso A partir Dos elementos Mas Como o vídeo Aqui já está acabando Eu acho melhor Não entrar muito nisso Que em vez De falar De signos A gente falar O urache Aqui é Do elemento De vento E aqui é Do elemento De fogo E aí Tem umas Outras considerações Mas ao longo Do tempo A gente vai Chegando lá Agora a gente Vai passar Para o Vrishikarashi Escorpião Que vai ser bem legal Namaste Prepare-se Para o incrível Mundo do Diotes Envie um e-mail E vamos nessa Namaste